Olá meninos, eu sou o Bento e vocês, eu sou o Ketimina do vídeo, hoje vou estar com vocês, assim como hoje, vocês querem ver? Então, vamos para o vídeo. Aqui está o baú que a Malu falou que a gente comprou hoje, ele vem com esse desenho aqui, da princesa e o príncipe aqui no cavalinho, ela vem com rodinhas também, e essas rodinhas funcionam, ela vai para frente e para trás, não é só enfeite, e ela imita um baú de tesouro de verdade, tem até os desenhos, assim, para ser uns preuzinhos, sabe? Abre aqui dos lados. E aqui dentro tem algumas coisinhas que eu comprei para a Malu. É uma colinha das princesas, é um da real da banca de neve. Uma colinha das princesas que eu comprei aqui para a Malu. Esse é o lápis de cor. A mãe comprou também um lápis de cor para colorir. Uma coisa da Bahia. Umas cartinhas. É da Bahia? É baralho, carta de baralho aqui, menina, só que é do Bahia. Essa tem uma coisa de bateria. A gente comprou uma bateria aqui para os brinquedos de Malu, que a maioria precisa de muito para a bateria. A maioria dos brinquedos é a base de bateria. E eu comprei aqui essas canetas hidrográficas, que é a famosa hidrocor. É o águia de sapo. E esse aqui para colocar o águia para quando a Malu sair na rua, levar o dela. Eu já tenho o meu, ela usa o meu lá. É o águia de sapo. É, é o sapinho. Malu gostou desse Weber. Do sapinho. Não foi, Malu? É o águia de sapinho. Então, meninas, o baú é esse aqui. Ele é super grande. Ele é 51 litros. Mãe, esse é o... A gente vai colocar os brinquedos de Malu aqui dentro. A gente vai querer colocar esses brinquedos aqui da Malu, que está ali. Aqui dentro. Não vai dar para colocar tudo, é claro. A Giovana, aquela dali, aquela boneca que vai xixi mesmo. Não vai caber aqui dentro. Aqueles dois carros ali. E esses aqui também não vão caber aqui dentro. Tudo. Vai ser apenas esses brinquedos assim, mais... Menores. E a Maria Clara faz cocô de verdade. A Maria Clara faz cocô de verdade. A Maria Clara está aqui sentada no puff. Olha, menina, a tampa. Ela vem com esse fundão aqui, ó. Dá para encher o baú até com em cima. E também quando fechar ainda vai ter o espaço da tampa para colocar. Dá para mostrar do fundo. Tá vendo? Ele é bem fundo. Mais ou menos um palmo. Foz a profundidade aqui. Deve aqui. Aí ele vem com essa parte decorada. Na frente. Aqui. E o mesmo desenho na parte de lá. Pera aí, Malu. Deixa eu vir aqui. O mesmo desenho na outra parte. Aí eu vou botar alguns brinquedos de Malu nesse tal aqui. Aqui já tem um. Pouf e baú da Malu, que é da... Doutrina da Bargarina. Ali está a Maria Clara. Segura aqui, Malu. Aqui dentro tem algumas bonecas da Malu. As bonecas maiores eu deixo aqui. Na Malu. Aqui está a Priscila. Ali está a Luiz. Aqui tem Kately. Luna. Aqui tem algumas bonecas de Malu. Tata. Tem várias bonecas aqui da Malu. São as bonecas maiores. As bonecas maiores. Essa aqui é a do Kit. E é outra boneca dessa aqui. É a boneca grandona. E essas bonecas de Malu maior eu deixo aqui. E as pequenininhas eu deixo ali. São essas pequenininhas aqui. Eu estou com as barbas. Então são essas bonecas que eu vou colocar aqui no baú. Bora lá, mamãe, colocar? Deixa a mãe tirar isso aqui ali dentro que a gente comprou. Já limpei tudo, tá, gente? Está tudo higienizado aqui. Já passei a Luiz aqui e já limpei tudo. Vamos colocar as bonecas de Malu. Vou tentar colocar esses brinquedos aqui, meninas. Olha, dentro desse baú. Malu colocou as bonecas primeiras, mas eu vou tentar colocar as outras que estão dentro da caixa. O que não vai caber aqui vai ser a Mônica. A máquina de fazer café. A piscina dela eu deixo ali, mas... Não, mãe, a máquina... Ah, ela não. A Giovana também não vai. Que é grande. Ah, não sei que eu tire ela da caixa, mas vai ficar ali. E os carros de Malu também não vai poder caber aqui dentro. Vamos colocar primeiro essas. Aqui já está dando a caixa. Vamos organizando. Botei a Júlia. Os pequenos não, mãe. Eu vou botar primeiro esses daqui. Aí vai o mini parquinho da Malu. Aqui o da Pizza. A Cireia. A boneca é a Cireia. O da Massinha. O da Massinha. O do de Fincador. O do de Fincador. O do de Fincador. Agora aqueles dali. Vamos colocar agora o resto. As bonecas. A Blue. Os carrinhos menores vão. O gatinho. O gatinho. O trenzinho. O avião. A máquina fotográfica da Malu. A Barbie. Quem é essa? Ana Clara. Ana Clara. Tantas bonecas que eu não sei nem decorar o nome de todo mundo, não. A Barbie Sorvete. A Barbie Sorvete. A Barbie Balanina. A Barbie Balanina. A Malu que sabe. Sofia. Sofia. Quem aqui vai mais? O Pocoyo. O Pocoyo. O Unicórnio. As meninas. Não bota a Maria Clara não. Lucy. Lucy. Joaninha. Joaninha. Bolita. E Bolita. São as que vão. Deixa eu ver aqui. A bolinha pode fechar. Agora eu vou ver se vai dar. Dá. Dá e sobra. Bora. Aí dá. Mas como tem essa parte aqui meninas. Ainda dá pra colocar mais alguma coisa. Super Cube. Minha dali é o da Hello Kitty. O da Hello Kitty. A bolsa da Hello Kitty. A bolsa da Hello Kitty. A bolsa da Hello Kitty. Tobi. Vou guardar Tobi também. E a daqui dela. Vamos colocar o violão da Malu. E o Brutus. Eu não sei se o Brutus vai caber, mas gente. Ele tá super cheio. Ele tá até passando. Olha. O limite. É que eu vou ser fechado. Mas como tem um baú. A parte de cima do baú que é bem aberto. Acho que dá. Ainda só fica essas bolinhas aqui. Meninas. Ai meu Deus do céu. As bolinhas da Peppa. Dovo da Peppa. Vai tudo. Pronto Malu. Pode fechar. Mãe vai ajudar. Fechou. Gente. Cabe muita coisa. Gente. Eu paguei 64 reais. E 99 centavos nesse baú aqui da Malu. Ela liberou bastante espaço agora pra ela brincar. Ficou aqueles ali que não cabem. Que são os carrinhos maiores da Malu. Tem esses aqui também que ela brinca. De carrinho. Aí eles não couberam. A Maria Clara vai ficar aqui que maluqueca muito com ela. E essa aqui. A Giovana e a Mônica. E aqueles ali. Mas fora o resto dele. Então as bonecas maiores ficam no puff. E essa aqui ficou agora aqui. Matéria bem resistente. Gente. É ótimo. Tá. Eu amei aqui. Aí eu vou deixar ele ali encostado. Fazer um ali mesmo. Na parede ali mesmo. Tirar esse puffinho aqui da Malu. E botar pra cá. Peraí minha mocha. Isso aí. Pronto. Tá o puffinho. Não abri. Não abri pra queim. Mãe já fechou já. Dá tchau. Tchau meninas. O vídeo de hoje é esse. Se vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado. Então te like. Se inscrevam no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau meninas.